O Brasil é referência na vacinação a nível de mundo, o nosso exemplo já está em outros países e a carteirinha de vacinação e você controlar a vacinação dos seus filhos e dos idosos são fundamentais. Aqui em Cianorte a campanha está a todo vapor, tanto para a BCG como para a Bivalente. E seria isso, ali nessa questão da vacinação de suma importância, nós somos referências, só falta os pais seguirem essa agenda, esse convite que nós fazemos agora. Hoje o início de vacinação começa a partir do nascimento da criança, a partir do momento que ela é dado alta no hospital, a recomendação da primeira vacina, a BCG, que é recomendado fazer as aplicações no posto de saúde, estivemos em falta a nível estadual e nível nacional quanto a vacina da BCG. A retomada já retornou na Unidade Básica de Saúde da UBS Zona 2. Aqui no nosso município temos um dia específico para vacinação, que é as terças-feiras, das 8 às 13 horas. Devido ao frasco ter um período de abertura, a otimização dele para não ter perca de doses. Então as primeiras aplicações feitas a partir desse dia e nesse local. Quais os documentos? A mãe, a partir do momento que vai procurar o posto, ela tem que levar a certidão de nascimento da criança, comprovante de endereço, os dados pessoais dos pais, para confeccionar o cartão municipal da criança, para a partir daí já iniciar com os esquemas de vacinação da primeira infância, até a idade adulta com o calendário vacinal de rotina mesmo. Em relação a bivalente que está todo vapor em todo o Brasil, o Cianorte, por sua vez, está fazendo sua parte? Isso, iniciamos agora, em fevereiro, a aplicação da vacina bivalente. Desde o início da campanha da Covid, foi seguido o cronograma escalonado por grupos prioritários, até por questão de insuficiência de doses no momento. Então, a partir do momento que iniciou a bivalente, foi escalonado por grupos prioritários. Nós estivemos aplicando em idosos acima de 60 anos, idosos que estão institucionalizados em instituição de longa permanência, e profissionais de saúde acima de 35 anos. Recebemos uma nota técnica do Estado, com orientação já para poder estar vacinando agora, pessoas que elencam todos os demais grupos prioritários a partir de 12 anos de idade. Então, seria eles, continuando, os idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde, que anteriormente eram de 35 anos mais. Agora, todas as pessoas que estejam acima de 12 anos, porque a bivalente é orientada, a recomendação é aplicar a partir de 12 anos. Então, todas as pessoas que estão elencadas no grupo prioritário, a partir de 120 dias da última dose, já está orientada e recomendada a aplicação. Em todos os postos? Isso, nós temos todos os postos do município vacinando, né? Em horários das 8 às 11 e da 1h30 às 17 horas. Às 17 horas não, às 16 horas, em todos os postos do município. Nos distritos também. E temos as aplicações em horário estendido, né? Que é as quatro unidades básicas de saúde do município, que seria a Unidade Básica de Saúde do Cianortinho, do Morada do Sol, da Vila Sete e no Distrito de São Lourenço. Em relação à carteirinha de vacinação, as vacinas atrasadas das crianças, é uma preocupação de vocês também. Os postos estão aí disponíveis para colocar em dia essas carteirinhas. Isso. Existem as campanhas de multivacinação, onde tem toda essa orientação para os pais. Todo ano tem recomendação de todas as escolas do município de Saúde, junto com a secretaria, que a gente atua como parceria para poder, na matrícula, rematrícula de crianças, né? Em idade escolar, estar solicitando um atestado de vacina atualizado, aonde faz com que aquela criança que esteja com a carteirinha de rotina, né? Atrasada, procure o posto para poder pegar esse atestado e o posto vai certificar se está vacinado ou não. Aí a mãe consegue fazer, né, essa rematrícula da criança e matrícula em idade escolar. Vacina é sinônimo de saúde. Exatamente. Então, ok, Marquinha. Então, está aí essa preocupação aqui de ser a Norte com a vacinação. Agradeço a Aline e toda a equipe dela aí, atendendo a nossa comunidade. Cuide do seu filho e dos seus idosos com vocês.